Papapá, papapá, olha a explosão dos graves As novinha desce, e os moleque fica suave Ontem nós andava a pé, hoje nós tá de nave Papapá, papapá, tapa fogo no cannabis Papapá, papapá, olha a explosão dos graves As novinha desce, e os moleque fica suave Ontem nós andava a pé, hoje nós tá de nave Ontem nós andava a pé, hoje nós tá de nave Amanheceu na quebrada, tá tudo normal Dou bonde e peço benção pro meu pessoal Lavo o rosto, ponho o kit, vou pra minha luta Pois eu não quero buchicho com filha da p*** Várias fita, fita, várias ao redor do mundo Bota elas pra rebolar no grave e no agudo Quando nós dá uma estourada, vários vem à tona Mas quando o bagulho endói, dá vários, abandona A cara é curtir a vida e fica suave Ontem nós andava a pé, hoje nós tá de nave Papapá, papapá, tacar fogo no cannabis Papapá, papapá, olha a explosão dos graves As novinha desce, e os moleque fica suave Ontem nós andava a pé, hoje nós tá de nave Papapá, papapá, tapa fogo no cannabis Papapá, papapá, olha a explosão dos graves As novinha desce, e os moleque fica suave Ontem nós andava a pé, hoje nós tá de nave Amanheceu na quebrada, tá tudo normal Dou bonde e peço benção pro meu pessoal Lava o rosto, ponho o kit, vou pra minha luta Pois eu não quero buchicho com filha da p*** Várias fita, fita, várias ao redor do mundo Bota elas pra rebolar no grave e no agudo Quando nós dá uma estourada, vários vem à tona Mas quando o bagulho endói da vários abandona A cara é curtir a vida e fica suave Ontem nós andava a pé, hoje nós tá de nave Papapá, papapá, tacar fogo no cannabis Papapá, papapá, olha a explosão dos graves As novinha desce, e os moleque fica suave Ontem nós andava a pé, hoje nós tá de nave E aí que o funk sabe, pra mim tu é o mais pica danado